Para você ligado na TNT, para você ligado no esporte interativo na TNT, imagens ao vivo, esse é o clima para mais uma transmissão. Bom, a gente está aguardando as equipes subirem aqui para o gramado, você que está acompanhando o esporte interativo em todo o Brasil, seja bem-vindo a esse maravilhoso estádio, estádio maravilhoso, gramado perfeito, a bola já está prontinha aí para ser chutada de um lado para outro. A Leone Vera que vai estar comigo aqui na cabine de transmissão da TNT. E nós temos o nosso outro comentarista, Mauro Betting, hoje vai trabalhar no gramado, bem pertinho dos jogadores, bem pertinho aí dos atletas. Ape do árbitro, aí sim, para a roda, vamos ver os primeiros 40 segundos de jogo. Tem horas na vida que a gente precisa arriscar, né? Mas talvez não fosse essa hora. Toma nele! Não tinha espaço, não tanta gente dentro da área, estava na cara que ia ser difícil, se é alguma coisa boa nesse lance. E aqui tem falta. Parece que aí eu quando exagerava um decreto. É, você tomava... Puta! O telefone vermelho tocava, cara. É, você mesmo estava aqui. Até, né? Assim cai treino aí. Abafa o caso. É, você me vai ver, eu acho que tá gostando. Ah! 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 vai para a jogada de fundo Marcos Rocha demorou demais falta escanteio tudo já deu um presente deu um tapa também velocidade Marcos Rocha Gomes vai despachar essa bola chega Rafael tudo uma bola aqui na direita mas está muito mal nesse nessa aproximação nesse passo que gera finalização ou na matada antes da finalização para finalizar correto contra o atacar não é crime não é uma bela estratégia ainda mais quando você tem habilidade e rapidez para fazer o jogado chega Rafael Marcos Rocha você pode ser o embaixador do seu time do coração vai poder ir aos jogos você vai poder ser a voz da torcida durante todo o campeonato você vai mandar um vídeo de até um minuto mostrando a sua paixão pelo seu clube a nossa produção vai escolher um fanático por time usa a criatividade mande o seu vídeo pelo whatsapp já vou passar para você o número já pega uma caneta aí o Matos para você anotar o número de onde ele estava tinha que fazer melhor que isso né não é isso para apagar da fita chega Rafael tudo chega Rafael tudo deu um tapa tomei velocidade falta chega Rafa tudo fechou bem ali, fechou bem o goleiro ele mandou bem pro gol, a questão é que o goleiro tava melhor do que ele no lance de bicicleta deu um tapa ele abre o seu time da amplitude, desgarça a defesa do adversário, uma hora dessa o cruzamento pode dar certo como dizia o velho e brilhante narrador, é bom a defesa por as barbas de molho com as jogadas pelas Bato pegou a perda a defesa foi muito bem, não deu espaço pra ele correr nem pra virar pro gol falta falta é a vontade que ele tem que entrar em campo ele era tão maldoso que tava biotônico de pontura pra medir, tá brincando o 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 já Rafael aí tem uma boa 4 pegou a falta Marcos Rocha Donos olha aí já quase ninguém lá dentro eu vou ver que tem um pouco mais de tranquilidade Rafael Veiga agora pra frente aí o final é o lançamento quem sabe o próprio ataque agora chega agora o Pico bota a bola pra frente tudo bola pra frente aí que é uma boa aí que é uma boa pra ele 4 pegou a falta Rafael Veiga falta e aí e aí Olha lá, ele vai na esquerda Lá pela frente Tem um tapa com a velocidade Marcos Rocha Botou na frente Pé direito pelo Tava A gente agradece demais a sua audiência do segundo Brasil Que espetáculo e que alegria Que orgulho que nós do esporte interativo temos De mostrar mais uma vez Uma absoluta possibilidade Amiga dos campeões da Europa É a marcação, pressão que dá resultado As duas equipes tentam brigar com essa marcação, pressão Jogando, com a bola nos pés Olha o perigo aí A direita pediu, recebeu Deu a mica Domingo de guarda pela esquerda Bota na frente Lá que pegou a falta Domingo de guarda pela esquerda Domingo de guarda pela esquerda Agora a bola por a linha de lado Gomes Chega Rafael Tudo Rafael Olha que bom Rapaz Olha aí Rafael Pé direito Pé direito E Vai ficar pressionado Vai ter que quebrar essa bola Ele se fecha para o campo da tarde Vamos que pode esticar Tem mesmo aqui nesse Vai para a jogada de fundo Cadê o meu dedo E Pé direito Decida Fiquei 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 Mais um giro, tem um espaço. Gol! 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 tudo impressionante a pressão de time para cima do aniversário cheiro de show de bola hoje o o o a frente o o o E aqui tem falta. Vem o Dombu. Gol! 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 O grande caminho é o cara que fez espaço no gol. Abre a gente descobriu esse buraco que acabou fazendo pelo gol. Vou dizer uma coisa, hein? Ainda não dizer nada. Faz um gol e toma outro logo em seguida. Que fase, hein? Tudo... Fiz a ligação rápida. Chega por ali, fechando na marcação de a senhor deles último. Mas o senhor não vai recomeçar. Tentar aquele cabeça! Mas vai tentar uma forte do lado a gente, porque se você não vai de primeira, você fala. Se você fecha a lista, todo mundo vai para ele lá. Abra o espaço para ele inverter a bola. Deu muito demais. Dezesseis minutos passamos. Tudo. Bota na frente. Está bem no jogo, hein? Está bem no jogo, Latera. Dezesse a ligação rápida. Boa bola aqui pela esquerda. Bota se foi bem. Está bem no jogo. Muito bem no jogo. E agora, hein? Para apostar a colhida. Rafael Veiga. Pelo novo gol. Bola passando. Perigo ali atrás. Pé direito. Deu o tapa. Trabalho de bola pela direita. Cruzamento. Gomes. Marcos Rocha. Fez a ligação rápida. Pidão para pido. Pontozinho por cima. Pontozinho por cima. Chega, Rafael. Agora vai ficar no mano aqui, hein? Vai ficar no mano. Tudo. Ih! Ih! Bora para frente. Aí que é uma boa. Aí que é uma boa para ele. Vai levando para o fundo. Vai levando para o fundo. Vai levando para o fundo. Qualinha muito alta essa linha de zaga. Ele dando botes muito importantes e precisos. Vamos ver a velocidade para sair nesse contra-golpe. Olha aqui, bora. Deu o tapa. e você já teve muitas confusões musculares e do processo no seu tempo lá embaixo não 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 quando jogar bastante de alguma coisa é sério sério a tua que bastante bom brasileiro não tem um tempo aí meio fora dele que era sabe por que esteve lá embaixo claro durante o tempo porque bota ele ficava lá atrás do gol nosso grande viu que você joga a bola mesmo nunca jogou vai levando para o fundo 4 pegou a falta levantamento Marcos Rocha Falta Marcos Rocha Tapa pela direita Condição é boa Demorou demais Tomou a bola dele Vai pra jogada de fundo Marcos Rocha Vai levando pro fundo Vai levando pro fundo E aqui tem falta Rafael Feine GOOOOOOOL 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 O futebol é coletivo, mas muitas vezes é o talento individual que faz toda a diferença. Pois é, é preciso ter sorte na vida. Quando você não faz as coisas direitinho, alguém pode fazer pra você, né? Tem direito! Romão! 3 de 50, o Alho Oliveira comanda a turma, num ritmo bacana, leve, light. Tá dando bastante de futebol com aquela irreverência da nossa equipe. Alho Oliveira, Mauro Betis, Vitor Sérgio Rodrigues, Bruno Formiga, Gustavo Zupac, de vez em quando conhece também. Apresentação de Luiz Felipe Freitas, de placa no Canal Space. Olha a bola por elevação. Marcos Rocha. Olha que bola, rapaz! Marcos Rocha. 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 e o torcedor torcedor tá vindo junto tá fazendo a parte dele e aí e aí e vamos ver a nossa cidade para sair nesse contra-golpe olha que bola de rapaz Marcos Rocha bota na frente 5-1 gol por favor estão ступando A CIDADE NO BRASIL 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 Fez a ligação rápida. Rafael Zeyner. Vai para a jogada de fundo. Me dizia. E cabeçou mal. Errou a cabeçada. Eu quero só ver a entrevista deles explicando como é que ele perdeu o gol. Essa pessoa não quer ver nada. Olha que horas, rapaz. Aí tem que estar pico para frente para tentar sair dessa marcação do adversário. É, ele está optando por uma marcação meio pressão, né? Só a partir do meio campo. Gomes. Rafael Zeyner. Homem de bola esticada. Grande fita. Rafael Zeyner. Bora para frente. Aí que não. Vai pinta. Gol. O pau fez. oi 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 pois é preciso ter sorte da vida quando você não faz as fazer as coisas direitinho alguém pode fazer para você né é tudo o senhor Rafael e olha que bola cruzamento é assustado a cruzadeira não sabe brincar não E aí e fez a ligação rápida e aqui tem falta e aí 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 Rafael Veiga Chega Rafael Tudo Chega Rafael E aí fez a foto Qualquer sinal, qualquer indício De não querer jogar, de não buscar a bola Ele tá brincando com a amarela Agora é falta para cartão? Não acho que tenha sido para cartão Acho que é falta para disputa de bola ali Vai levando para o fundo Rafael Veiga Tá bem no jogo, hein? Tá bem no jogo, Latera Você que tava no bloquinho Você que tava apagando seus stories aí do Instagram depois da madrugada Não pode construir prova para você É, isso aí é perigoso Você que tava dando uma penteada aí Tá chegando agora Se bebê não digite Isso, boa É um ótimo conselho Bola Bola por elevação Fez um corte provincial E E Dudu GOOOOOOOL Do Palmeiras Pode ver O colar O colar O colar Vai despachar essa bola pelo campo de ataca Tope de pique pra frente Tudo Mas que Ele tomou habilidão Desde a mamadeira E não sente nenhum tipo de jogo Já, Rafael Bota na frente Tudo Pé direito Robô E aqui tem falta E perto Esquerda despacha a bola pelo campo de ataque Tudo Tudo Domino que bora na tela de esquerda Tenta a jogada individual Cruzamento Olha aqui bola de rapaz Bota na frente Cruzamento Aí ela ficou viva Vem o Bambu O E-Games Desta terça pra quarta Vai ter um super lançamento Não perca, hein Otávio Neto vai jogar Devil May Cry 5 A gente espera no quartel general do programa, hein É lá no canal Space Vizinho aqui da TNB Otávio Neto é fera Nesses jogos de aventura Vai jogar Devil May Cry 5 Na madrugada de terça pra quarta A partir de meia-noite E 36 Pontualmente Parabéns E é fácil perder um gol tão feito como esse Chega, Rafael Tudo Chega, Rafael Rafael Veiga Tá com a tela direita A condição É boa Vamos embora Esticar Levantamento Tirou a zaga Bota na frente Bota na frente Chegou o robô dele Vai pintar Vai pintar Tudo 4 4 Pena falta 4 4 4 2 Olha o lançamento. E o tiro! O Acro pegou a volta. Aqui para o C.O. Yellow Card. Pé direito, deu o tapa. Chega Rafael. Conseguiu tomar a bola limpo. Tive as co-cham! Gol! 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 Outra missão contra a bola A gente vai lá na frente, recuperando a bola e fazendo gol Olha, eu acho que eu já perdi as pontas É um gol atrás do outro no cara Tá numa fase, diria um grande amigo meu, esse time Que olha, ainda cabem mais gols, tem bola pra isso Bônus, com a linha muito alta, essa linha de zaga E ele dando botes muito importantes e precisos Sozinho na pela direita Grande fita Vai pra jogada de fundo Cruzamento E aqui tem falta Ele deu uma bronca, ficou com a cara de quem comeu e gostou O cara já tem amarelo, continua batendo, abusando da indisciplina, vai embora já já Goal! E aí E aí E aí Muita calma nessa hora! Incrível! Falta não é só treinamento. Vem de parquinho no primeiro tempo! Vamos para os quarenta e cinco minutos decisivos! Vamos para os quarenta e cinco minutos decisivos! Vamos para os quarenta e cinco minutos decisivos! Rafael Veiga! Fez a ligação rápida! Tava uma muvuca enorme dentro da área! Não tinha como ser alguma coisa com tanta gente lá dentro! Vamos de bola esticada! E... E... De hoje para amanhã no canal Space! Atenção, hein? Vem aí games! E o Otávio Neto vai jogar Resident Evil 2 Remake! A partir de meia-noite e vinte e oito! Vocês vão poder tomar susto junto com a nossa equipe nesse jogo revolucionário! Anote aí na sua agenda! Não é nem meia-noite e vinte e sete, nem meia-noite e vinte e oito! 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 E como bate bem na rola! Que tapa com um gozo na cara da macaco! Jogador mais perigoso do jogo até agora, olha! Rua e... Lula! vai para a jogada de fundo levantamento chega Rafael Rafael Veiga Gomes olha que bola pé direito deu o tapa estanteio e aqui tem falta os caras ficaram na bronca e até compreensível mas também dá para entender o porquê do que fez a bola parabéns, hein? bela cobrança é um jogador que erra muito é um jogador que precisa estar muito concentrado num jogo como esse bota na frente bota na frente Gomes Gomes jogando em cima ali a marcação e agora hein, para apostar a corrida tudo tudo domina a bola dá o tapa aqui na canhota a condição não é boa vai para a jogada de fundo falta tudo tudo 4 4 pegou a falta 4 4 4 4 4 4 . 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 E aqui tem falta Marcos Rocha Olha o perigo aí E aí levando para o fundo E aí e eu tava falando de tudo que eu tô aqui eu não vou sim amanhã você tá no programa eu não tenho nada quer dizer que tem muito que acontecer aqui né mas até segunda ordem eu tô lá para dar uma soltada na muscula também né E aí é sempre bom né mal aí perto da hora do almoço você dá uma descontraída com informação e o que opinião 10h50 da manhã se você não conhece ainda amanhã você é convidado o primeiro especial do ali Oliveira a gente vai achar essa bola para o campo da parte do pique para frente vai ficar pressionado vai ter que quebrar essa bola que se faça para o campeonato ele bora de fachada para o campeonato cozido por cima olha que bola rapaz mas eu vou te dizer foi nada o pé direito deu um tapa chegou o robô dele conseguiu tomar a bola limpa tudo e aí o ato pegou a falta vem falta perigosa aí o pai a loucura o cara na verdade foi todo o time os caras estavam com a cabeça e o corpo lá na lua deixaram a cozinha espincarada e não tinha outro recurso a você fazer a falta queira o o o o o o o o o E aí 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 4 p no avalma Uma bola por elevação Próxima quinta e sexta A partir de dez e meia da noite Os zumbis vão invadir a programação do Canal Space Com o clube do medo espacial Enfermados Próxima quinta e sexta A partir de dez e meia da noite No Canal Space E perto esquerda despacha Bola pro campo de ataque Marcos Rocha Bota na frente Você é fora da Champions, não é? O que ainda não conhece No Air Plus Você pode assistir todos os jogos Da Champions No Super Canal Multijogos ao vivo Por exemplo, essa bolinha que pintou aí Esse jogo tá lá no Air Plus Pra você acompanhar E tem no Canal Multijogos Que agora, por exemplo Tá mostrando esse gol Se tiver um gol na rodada Vai mostrar Se tiver um gol na rodada Vai mostrar também Ele pega um gol de melhor na rodada E mostra pra você Tudo Tudo Olha que bola, rapaz Tudo Tudo Olha que bola Tudo o teu nome né demorou demais tomar bola dele o palmeiras tem b tem belê lê 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 essa canjinha foi só uma amostra grátis do meu poderio musical alguém eu eu ia pedir para você repetir não não melhor não vamos seguir né eu já tenho um bradley culpa até porque essa tipo de coisa quando você faz na segunda sai bem pior que a primeira pior ainda então deixar quieto dessa obrigado pela dica o teu o tá cruzamento Marcos Rocha Bota na frente Rafael Veiga Está bem no jogo, hein? Está bem no jogo, Latera Luan Toma a bola Olha o lançamento Arriba ainda A valinha é muito alta Essa linha do Zayner E tanto bote muito constante e preciso Falta Crescia eu quando exagerava no decreto Puta Telefone vermelho tocava É, você não é abusado Abafa o carro É um jogador que erra muito É um jogador que precisa estar muito concentrado Num jogo como esse Pela para a linha do lado Não tinha espaço Com tanta gente dentro da área Eu estava na cara que ia ser difícil Se é alguma coisa boa nesse Messi Rafael Veiga Bota na frente Agora para a linha de lado Vai ficar pressionado Vai ter que quebrar essa bola Despaixa para o campo de ataque Vai para a jogada de fundo Cruzamento Muita gente lá dentro da área O cara cruza desse jeito Fez a ligação rápida Cruzamento Não vai alcançar Lacar continua igual Da primeira etapa E uma baita vantagem Conseguir até agora Com dois gols Falta Ele deu uma bronca Ele ficou com a cara De quem primeiro gostou Já deveria ter sido expulso Tapa pela direita A condição é boa Faz do giro Tem um espaço Pé direito Colou Vamos dois só né Vamos dois Lugamento Lugamento Tocinho por cima Vai despaixar essa bola Para o campo de ataque Toca de pico para frente Gomes Tudo Espetacular Contra o atacar também Uma arma E uma bela arte Que jogada bem preparada Bem feita Bem executada Marcos Rocha Marcos Rocha Público presente Na equipe Ele fez tudo certinho Até a finalização Que não foi boa É Fim de abril E aí E aí E aí E aí E aí Rafael Veiga Cobrança curta ali Descendeu. Bota lá. Pintou! Vai pintar! Eles apertaram o modo de segurança. Tá valendo, né? Bota na frente. Vamos ver a velocidade pra sair nesse contra-golpe. Chega por ali, preguiçado. Aí não tem o que pensar. Tem o que fazer. Ele fez muito bem pra quem estava em desvantagem no meio. Deu o Mone, né? Demorou demais. Tomou a bola dele. Gomes. Chega, Rafael. Tudo. Você pode ser o embaixador do seu time no coração. Vai poder ir aos jogos. Você vai poder ser a voz da torcida durante todo o campeonato. Você vai mandar um vídeo de até um minuto. Mostrando a sua paixão pelo seu número. A nossa produção vai escolher um fanático por time. Usa criatividade. Mande o seu vídeo pelo WhatsApp. Já vou passar pra você o número. Já pega uma caneta aí, um lápis, pra você anotar o número. Toma nele. Olha que bola, rapaz. Tontozinho por cima. Errou! Substitução em campo. Camissa 17. Sai. A entrada do jogador. Camissa 16. Rafael Wenger. Bota na frente. Olha o lançamento. Jé, Rafael. Tudo. Ganhou o arremesso. E aqui tem falta. E aqui tem falta. Consegue se livrar dela mais rápido que a marcação. Faz, meu. Meia pancada. Passa. Passa a bola. Não sei como não entrou. É, o que escapou lá dentro. Parabéns. Não é fácil perder um gol tão feito como esse. Rafael Wenger. Zé, Rafael. Zé, Rafael. Zé, Rafael. Tomou nele. Rafael Wenger. I, I, I. Tem um tapa. Tomei velocidade. Vai despachar essa bola pro contra-ataque. Tomei pinto pra frente. Tomei bode esticado. Cruzamento. Pé direito, deu o tapa. Bota na frente. Olha a bola por elevação. Chega o Marubico, manda a bola pra frente. Subiu a bandeira. Esse é o auxiliar, o Rodrigo Correia, que o Bacolz elogiou bastante. É, e eu acho que ele... Você pode continuar elogiando, né, Bacolz? Acertou de novo. O índice de acerto do Rodrigo é muito alto. Um acertante muito preciso. O índice de acerto do Rodrigo é muito alto, mas ele tomou habilidão desde a mamadeira, né? E não sei, nenhum tipo de jogo. Tem aqui muito equilíbrio, André. Os números aqui no site da UEFA, 53% de bola, e eu ia falar esse número agora. Então, um jogo muito equilibrado, e muita ocupação de espaço. Sem nenhum dos destinos conseguir ter muito ritmo no ataque. Gomes. Rafael Veiga. Vapro pegou a falta. Vapro pegou a falta. Vamos lá. 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 Vai levando para o fundo. Vamos lá. 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 esticar o lançamento o jogador do pé do adversário quem sabe o contra-ataque agora vai despachar essa bola para o campo da faca, vamos no pico para frente chega Rafael quase metade dessa etapa já, quase metade falta levantamento tem um tapa, também velocidade uma bola por elevação e aqui tem falta e aí tomou a bola dele olha que bola, rapaz olha aí bota na frente bota 10 para a ideia, 0 para a execução, média 5 e aí Secafaiou! olha o lançamento Marcos Rocha chega por ali fechando a marcação já se reorganizou ainda se obrigada a recomeçar Jones José Rafael chega Rafael 4 jogou a volta bola pra frente aí que é uma boa vai o que é uma boa para ele vamos embora esticada pintor para pintor o que é uma boa É até porque, para respeitar, tem que tornar jogando bola e fazendo mais gols. Está em uma fase, diria um grande amigo meu, este time, que olha, ainda cabem mais gols, tem bola para isso. Gomes, aí tem que dar pico para frente para tentar sair dessa marcação do adversário. É, ele está optando por uma marcação meio pressão, é só partido meio campo. E aqui tem falta. Passou à direita, ela foi uma ativa saindo. Parecia que estava na bola, não tem, tempo ruim, deu mole, ele chuta. Obrigado. Obrigado. não consegue se livrar dela mais rápido que a marcação bora pra frente aí que é uma boa aí que é uma boa para ele a zaga estava esperto no lance quando ele tentou fazer o giro já tinha alguém em cima dele não tá bom para os colegas não bora pra frente aí que é uma boa aí que é uma boa para ele é direito deu o tapa e ele vem de novo aí começa por dentro se ele não aparece era gol certo perfeito usar e aí e vamos ver a cidade para sair nesse contra-golpe Toma nele Olha que bola, rapaz Tapa pela direita, a condição é boa Luan Bota na frente Quatro marca A posição de impedimento Dizaram imprecisos Deixa o cara virar pro gol A coisa podia ficar mais feia do que eu Próxima quinta e sexta A partir de dez e meia da noite Os zumbis vão invadir a programação do Space Com o clube do medo espacial Inventados Próxima quinta e sexta A partir de dez e meia da noite No Canal Space Vai levando pro fundo Pé direito Deu um tapa Levantamento Demorou demais Toma a bola nele Agora o cara da esquerda Cruzamento Chamou a bola nele Sei lá, parece que faltou raça pra definir esse tipo de lance Quatro pegou a falta Mandou a bola pra linha de lado E aí que é uma boa Aí que é uma boa pra ele Ele foi tão maldoso que tava biotônico de pontura pra mequim Ah tá brincando ganhou o arremesso O que é isso? 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 O que é isso?